Estamos aqui na capital do país, Brasília, Distrito Federal, em frente ao Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Templo Baleia. A obra começou bem antes, mas foi no dia 11 de julho de 1982 que aconteceu a inauguração da Catedral Baleia, Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. É o maior templo aqui no Distrito Federal. O Ministério Madureira foi o primeiro a se instalar oficialmente em Brasília, no dia 15 de junho de 1957. Em Assembleia Geral de Membros, foi lavrada a ata para o registro do Estatuto da Igreja em Brasília. A partir de então, esses homens de Deus, com a chama missionária em seus corações, contemplaram o grande crescimento da obra de Deus aqui no Distrito Federal. Com o advento da vinda da capital do país para o Planalto Central, a Igreja Assembleia de Deus chegou junto, no dia 19 de janeiro de 1956, sob a coordenação do pastor Paulo Leivas Macalão. O Ministério de Madureira foi o primeiro ministério a se instalar oficialmente aqui em Brasília, no dia 15 de junho do ano de 1957. Com o crescimento da obra, os pioneiros, após uma reunião, desejaram adquirir uma área no centro da capital que se iniciava, e os contatos com as autoridades foram iniciados. No dia 15 de junho de 1968, aconteceu um fato importante. Foi assinado um termo de doação da área para a igreja. O ano era 1968. Foi um ano de muitas vitórias, mas uma grande vitória a destacar foi a concessão da área situada no módulo D, lotes 33 e 34, com 30 mil metros quadrados, de 100 por 300. doada definitivamente para a instalação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O terreno está localizado em uma das áreas mais valorizadas aqui da capital federal, Brasília. Deparou, pois, o Senhor em grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Jonas 1,17. A história conta que o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão teve um sonho, e este sonho mexeu muito consigo. Durante anos e anos, este sonho teria enraizado em seu coração, e ele resolveu transformar o sonho em realidade, sair do papel projeto e construir uma grande catedral em forma de um peixe. Este sonho não lhe saiu do pensamento. Aliás, parou direto no seu coração. Enraizou tão forte que idealizou o projeto de transformar o seu sonho em realidade, de construir um majestoso templo em forma de peixe, onde vidas se encontrassem com Cristo e fossem feitos homens e mulheres de Deus. Em janeiro de 1975, assumiu a obra e também a igreja, o pastor Manuel Ferreira, que deu grande impulso à obra da construção da catedral, e também abriu várias congregações pelo Brasil afora. E você ligado na TV Cidade, nós estamos em Brasília, capital do país. Estamos acompanhando a realização da Convenção Nacional das Igrejas Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Nesta ocasião, acontece também a reinauguração desta catedral, conhecida como Baleia, o maior templo evangélico aqui da capital federal. Ao meu lado está o pastor Divino Elias, pastor-presidente da Assembleia de Deus, Campo de Nova Chavantina, e apresentador do programa Última Trombeta, pela TV Cidade SBT. Com certeza, não teria como deixar de estar presente aqui nesse evento, né, pastor? A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão Neuel, a paz do Senhor a todos que nos assistem nesse momento. Na verdade, um evento como esse não podia deixar de ser registrado. Eu quero agradecer aqui, agradecer aqui a você, né, agradecer aqui o nosso cameraman aí, por ter dado tamanha importância a esse evento. Estar aqui em Brasília, hoje, aliás, o Senhor está desde ontem registrando essa grande festa, esse marco da história das Assembleias de Deus, que é a conclusão e reinauguração do projeto original, a catedral Baleia. Como o Senhor disse, não por orgulho, mas é a realidade, o maior templo evangélico aqui na capital federal. Pastor, nós sabemos que a catedral Baleia tem uma história muito bonita. Começou com um sonho, através do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, e que foi dado sequência pelo doutor Bispo Manuel Ferreira. É verdade, isso aqui foi, na verdade, uma verdadeira obra de arte. Quando ela foi construída, na verdade, a gente vê que é um sonho de Deus, como também a nossa igreja lá na Carolina Machado, lá no Rio de Janeiro. É verdadeiro sonho, porque com a arquitetura daquela época, há mais de, praticamente foi inaugurado em 1967, se não me foge a memória. Então, a magnitude que foi construída, na verdade, isso a gente encanta ver a mão de Deus aí. Como o Senhor disse, com o sonho que Deus deu ao pastor Paulo Leiva Macalão, construiu a igreja e inaugurou, mas faltava, na verdade, parte do projeto original, que era a baleia, está dentro da água como está hoje, né? E aí o Bispo Dr. Manuel Ferreira, o nosso líder, um líder dinâmico, um líder atualizadista, sempre olhando à frente, ele, uma certa vez em São Paulo, ele disse, não podemos deixar de concluir o sonho que Deus deu ao pastor Paulo. E ele disse até, eu sinto a minha alma angustiada para fazer essa missão. E hoje, é realidade, Ornei, é realidade, a nossa catedral, amanhã de manhã, será reinaugurada com o projeto original da Catedral Baleia das Assembléias do Ministério Madureira, aqui no Distrito Federal Brasília. Inclusive, na fala do pastor Samuel Ferreira, ele citou muito bem que a sequência da construção desta catedral foi uma justa homenagem ao pastor Paulo Leivas Macalão. É verdade, é uma justa e mais merecida homenagem, o nosso líder bispo ao pastor Paulo Leivas Macalão, de saudosa memória. Mas tem remanescente da sua família, inclusive o pastor André Macalão, que hoje preside a Assembleia de Deus em Caldas Nova, ele está aí presente. E também uma justa homenagem pelo que foi o pastor Paulo, pelo que ele representa para nós, e também o que representa o nosso bispo, que na verdade só nos orgulha, no bom sentido da palavra orgulho, dele ser o nosso presidente, o nosso líder, concluindo assim o sonho, trazendo para o povo de Deus alegria e bênção para a capital federal, que está muito precisando de bênção. É verdade. Olha, esta é uma história muito bonita. Eu estava lendo alguns artigos de jornais da época, e a história conta que foi através de um sonho que o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão teve, e este sonho ficou impregnado no coração dele por muito tempo. E ele não se aquietou, enquanto não reuniu parceiros para poder tirar o projeto do papel e começar a edificar a obra. E aí houve o envolvimento de muitas pessoas, e isso significa que houve cooperação de muitos que acreditaram nesse projeto. Na verdade, realizou-se porque era um sonho de Deus. Não era, na verdade, como o senhor disse, não era um sonho do pastor Paulo apenas, era a vontade de Deus. E isso inquieta. Quando Deus tem um sonho, um projeto na vida de alguém, ele inquieta a pessoa. Porque Deus não começa uma obra para deixar inacabada. E a gente vê que, à época, o senhor disse aí, que houve um envolvimento. As pessoas acreditaram no sonho, depois que o pastor transvisionou, passou a visão que Deus deu a ele. Agora, pensa, há praticamente 20, 30 anos atrás, construiu uma igreja da magnitude, que é praticamente concreto. É um monumento todo no concreto. Hoje passou por uma reformulação e que modernizou, mas a originalidade está aí. E a gente fica feliz. Mais uma vez, eu fico feliz de saber que estou fazendo parte dessa história e da renovação dessa história, que é a reinauguração da nossa Catedral Baleia em Brasília. Agora, pastor, para quem está assistindo a esta reportagem e muitas vezes não tem conhecimento da história bíblica que fala sobre a baleia, aqui eu gostaria que o senhor desse uma pincelada, que o senhor desse uma explanação aí a respeito dessa história. A baleia, Jonas, conta um pouco dessa história bíblica para nós. É verdade. Jonas é o seguinte, Jonas foi um grande profeta, Nínive vivia um grande dilema, pecando contra Deus. A tal ponto, a Bíblia diz que a malícia dos inivitas tinha subido até o céu. E Deus, então, comissiona Jonas para ir levar a mensagem ao povo. E Jonas, então, ele toma outro caminho, diz a Bíblia, tentando fugir da presença de Deus. E Deus, então, que comanda a natureza e comanda tudo, ele pegou, comprou uma passagem, entrou no navio, foi para o porão do navio para Tarse, para fugir da responsabilidade de levar a palavra aos inivitas. Acontece que quando ele está no mar, vai para o porão escondido ali, mas ninguém se esconde de Deus. Deus desperta através de uma grande tempestade. Depois de muitas e muita perca ali do povo, eles, então, lançam a sorte e caem sobre Jonas. E Jonas, então, reconhece que ele tinha errado e ele disse, me lança no mar e o mar se aquietará. Aquelas pessoas que estavam ali, não eram cristãs, não eram crentes, eram pessoas rímpicas que estavam ali, mas entenderam que Deus estava na vida de Jonas. E eles oraram, pedindo a Deus, não nos imputa o sangue desse homem. E lançaram Jonas no mar. E Deus preparou o peixe, que foi a baleia, que tragou, que engoliu Jonas. E ele ficou três dias, três noites no seio do peixe. Também representando profeticamente, os três dias, três noites, o ministério de Jesus. O Jesus também ficou três dias sob o túmulo e depois ressuscitou. E quando a baleia, Deus deu ordem à baleia, que vomitasse Jonas, levou ele aonde Deus queria. Significa dizer que quando a gente tenta correr do projeto de Deus, você vai de carro, de avião ou de baleia. Mas que a obra é feita, é. Amém. Olha, vou ser ligado na TV Cidade nesse momento. Nós estamos aqui gravando para o programa Alô Chavantina e também para o programa A Última Trombeta, apresentado pelo pastor Divino Elias, que deu uma saída ali de dentro da baleia para poder falar conosco aqui nesse momento. Ontem a nossa equipe teve a oportunidade de acompanhar um culto, de gravar lá no interior da catedral. E é uma estrutura muito bonita, não só por fora, mas por dentro também, né, pastor? É, na verdade, uma estrutura muito bonita, não só aqui por fora da baleia, mas lá dentro, muito moderna. Houve uma modernização, tirando todas as bancarias, colocando poltrona, sistema de ar-condicionado, som de primeiríssima. Então, lá dentro, na verdade, essa gravação que o senhor fez ontem, e quando as pessoas vêm, vai ver que a realidade, não só por fora, que é muito bonito, o local que está localizado, mas também por dentro, né? E, principalmente, a maior beleza é que Deus está operando aqui na catedral, aqui na baleia, e vai operar no coração daquilo que está nos ouvindo, eu tenho certeza. Bom, nós tivemos a oportunidade também de entrevistar algumas pessoas, que aqui está havendo um grande encontro, não só nacional, mas internacional, né? Tem pessoas do mundo inteiro aqui. Mas, nós gravamos com o pastor Samuel Ferreira, com o pastor Abner, gravamos também com o pastor e deputado federal, Marco Feliciano, e todos citaram a importância do povo evangélico estarem participando de eventos como esse, para propagar a obra de Deus. É verdade. Aqui, principalmente por se tratar de uma convenção nacional, nós podemos dizer até internacional, porque nós temos pessoas vindas de diversas partes do mundo. Nesse exato momento, está ali um pastor nos Estados Unidos, um pastor ministrando, né? Claro que há um intérprete ali interpretando, uma palavra profética, uma palavra profunda, e eu saí aqui com muita alegria e pensando também que ia perder, mas estou ganhando, né? Porque estamos podendo falar e mostrar à Nova Chavantina, ao povo do Mato Grosso, a grandeza da obra de Deus. A importância desse evento aqui, ele não é só aqui. Interessante, Mão Neuel, que mexe com toda a capital, a estrutura, por mais que a estrutura seja grande, existe algumas dezenas de hotéis, todas lotadas aí pelo povo de Deus. Isso aí acaba crescendo o ecoturismo, eu digo o ecoturismo religioso. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Tem algo mais que o senhor gostaria de deixar à população de Nova Chavantina, que nos assiste, que acompanha essa nossa reportagem aqui direto da Catedral Baleia do Distrito Federal em Brasília? A minha palavra é de gratidão ao senhor, ao nosso cameraman aqui, que fez, na verdade, um esforço extraordinário para estar aqui. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão ao senhor, à equipe e a todos, dizer para você que está na sua casa aí, que Jesus te ama e ele está voltando. O programa Última Trombeta, agora vou citar, é avisar que Jesus está voltando, né? Aliás, até o crescimento da obra de Deus demonstra isso, que a igreja ia espalhar até os confins da terra. E nós estamos vendo isso. Deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, um abraço a você, Ney Wellington, um abraço ao nosso câmera aí, que eu estou sempre esquecendo o nome dele, Valdivan, um abraço ao Valdivan, que Deus abençoe a todos os nossos que estão nos assistindo, em nome do senhor Jesus, a minha gratidão ao senhor. Amém. Da Capital Federal, Brasília, Ney Wellington, para a TV Cidade SBT. Com uma causa do meu coração, ele encheu de verduras em mim, Arsam, a igreja doze está thirsto. com uma causa do meu coração, ele encontrou, e na verdade é o ciência, você tem um abraço, uma coisa do Stop Board Herrão. E doce uma alegria, a cidade é a gente, e a natureza, você tem um abraço, e a gente, e a gente, não é a Bisão,